E aí galera, meu nome é Anderson Rorita e eu sou desenvolvedor de jogos, o link dos meus jogos está na descrição deste vídeo. Agora eu vou falar sobre a nova atualização do jogo Traffic Motors 2 com uma nova moto. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Com lançamentos de jogos, atualizações, tutoriais e presentes que eu distribuo gratuitamente aqui no canal NetJogosOnline do YouTube. A última versão finalmente foi liberada pela Google Play Store. Eu enviei na terça a atualização e só agora que já está disponível para vocês. Se o jogo não atualizou automaticamente, você pode ir lá e atualizar. Lembrando que o link do jogo está na descrição do vídeo e você pode também avaliar o jogo com 5 estrelas e deixar o seu comentário. Porque isso é muito importante para que o desenvolvedor continue atualizando o jogo e lançando novos jogos cada vez melhores. A última versão é a 1.1. Você consegue ver a versão no canto superior direito desta tela, lá em cima do lado direito. Vamos lá, começar aqui em português. Vou vir no modo carreira para mostrar a nova moto que entrou, que é essa aqui que já está aparecendo. Esta moto na vida real é a Z1000 da Kawasaki. Aqui no jogo se chama Naked 1000. O jogo começou com 6 motos, só e já está com 14 motos aqui. Vamos ver, vamos conferir. Mostrar aqui rapidamente as motos. Esta aqui seria a BIS 110. Esta seria a FU 125. Na vida real, esta aqui seria a Titan 160. Aqui no jogo se chama Street 160. Aqui já seria da Yamaha. Agora só a moto da Honda. Agora seria a moto da Yamaha, que esta aqui é a Phaser. Esta aqui seria a XRE 300. Essa aqui já seria a MT 03. Esta aqui é diferente. É uma Chrysler 883, que na vida real é a Harley Davidson 883. Esta aqui é a XJ6. Esta aqui é a CBR 650R. Hornet, modelo 2007, que é a última moto carburada. Último modelo carburado. Esta aqui seria a Tiger 800, da Triumph. Esta aqui eu já falei. Esta aqui é a R1250GS da BMW. E também da BMW. Esta aqui seria a S1000RR, que é a moto que mais corre até então no jogo. Esta aqui é uma Super Naked, monstruosa a moto, muito forte. Ela só não corre mais porque ela não tem carenagem. Você pode ver aqui que a velocidade dela não é a das mais fortes. Mas ela é uma moto muito top. Aqui no jogo está com o Ronco muito top também. Porque ela está solcando aqui. Você pode ver que é um escapamento diferenciado. O original dela tem duas saídas de cada lado. São uma saída do lado direito, outra saída do lado esquerdo. É uma ponteira dupla que já é personalizada. Parece ser um 4 e 1. Só o câmbio. Vamos mostrar aqui rapidamente. Só um pouquinho. Porque é melhor você conferir por si mesmo a moto. Tudo que a moto é capaz de dar. A velocidade, o grau, o corte de giro e tudo mais. Mas eu achei o Ronco muito top. Espero que você goste também. Aqui ela está verde. Na vida real, o modelo 2022 só tem verde e preto. Já nos outros anos anteriores, tem outras cores também. Aqui do lado. E é isso galera. Eu espero que tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.